Música Eu vim pelo festival, vim pelo Bruno, vim pela história, porque de qualquer maneira é uma história das grandes trágicas que nós temos no Brasil, então a gente tem que lembrar as pessoas que nós não esquecemos disso. Cara, eu estou ensaiando, confesso que está tudo meio confuso, eu não consegui olhar ainda a agenda do festival, mas espero voltar várias outras vezes para ver muita coisa que eu quero. Música 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 Música